Vamos lá, o que você não pode ter? Música. Já viu? Eu já abri o portfólio, hoje em dia não tem mais tanto, né? Mas era comum. Você abriu o portfólio, começava a tocar uma música, você não sabia de onde era a música, tentava fechar, achava que era um outro site. Nossa, gente, eu sou muito chata com o negócio de música, eu sou muito chata. E dava uma cara de espanto. Vamos invadir meu computador agora. Vamos pegar um vírus agora. Isso irrita qualquer um, tá? Então, não deve ter música, não deve ter página de entrada. Abri o portfólio do cara, clique aqui pra entrar. Nossa, eu digitei o site pra entrar. Não é pra ter uma... É, tem que ser bem objetivo. Na minha opinião, não deve ter aquele Quick Tour que o pessoal coloca lá pra... Você tem uma visão geral do portfólio, você rola pra baixo, tem um pouquinho de cada coisa. Só se você tiver muita imagem. Se você tiver muita imagem, isso aí, você pode começar a considerar isso, tá? Mas na minha opinião, não deve ter. O cara tem que digitar o seu portfólio, que de forma ideal tem que ser o seu nome.com. Se não der, você bota aí seu nome arte.com, ou alguma coisa desse tipo. Tem que ser um domínio que você não precisa explicar. Eu, por exemplo, sempre tinha que explicar o meu. Primeiro, antes do Diego de Almeida, almeidaartes.com. Então, é almeidaartes, dois A. Tá? Um de almeida e o outro de arte, dois A juntos. E artes com S no final. O T mudo e o S no final. Tem que ser algo que você não precisa explicar. Mais alguma coisa pra não ter no portfólio? Não tentar fazer coisa diferente, tá? Assim, qual é o normal? Você abre um portfólio e rola pra baixo pra ver as imagens. Eu já abri o portfólio que você tem que rolar pro lado pra ver a imagem, sabe? Dá uma ligeira confusão na hora, você perdeu tempo. Não é nada demais, mas pra quê? Já abri o portfólio também que não tinha nada. Você tinha uma imagem só. Aí eu falei, cadê as outras? Cadê as outras? Aí eu tinha que clicar na imagem, aí abri um pop-up com a barrinha pra eu puxar ela pro lado, assim, aí passando as outras. Então, mantenha o padrão. A parada tem que ser de mais fácil acesso possível. Então, digitou o nome, enter, já abre com seus trabalhos, rola pra baixo e acabou.